19 de maio de 2019, esse é Jobdudrosa, lindo cavalo de Tordilha para atacado de 1,70m de altura, Jobdudrosa, está à venda aqui na Cudularia Aguilar, um cavalo de 6 para 7 anos, castradinho, 1,70m, um cavalo altivo, um cavaleiro que quer passear, quer fazer sua cavalgada, quer fazer seu salto, esse é Jobdudrosa, à venda aqui na Cudularia Aguilar, puro sangue lusitano.